Amigo, a sua vida pode hoje melhorar Aceite o meu conselho, tudo em ti irá mudar E não importa quem tu és, Jesus não quer saber Ele deu a sua vida por você Se eu erro ele perdoa, grande amigo ele é E faça como eu fiz, confia nele pela fé Também já fui perdido, sua mão me resgatou E com seu sangue santo me lavou Amodece, força e vigor Neste sangue de Jesus Amodece no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz As portas vão se abrir Em breve você vai entrar Aqueles seus amigos logo vão te procurar Levante a sua voz e diga a eles com amor O sangue de Jesus me libertou Você foi escolhido, muitas almas vai ganhar Não fecha sua boca, o Senhor vai te usar Ensinem o caminho, traga todos para a luz Através do sangue de Jesus Abodece, força e vigor Força e vigor Oh, confia no Cristo da cruz Apodece, força e vigor Esse sim, eu confio O sangue do 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 sang